Cukie is coquete, I'm actually greater than you think Cause I'm My friends with the monsters, I'm trying to my bed Get on with the voices inside of my head Então o paparazzi participa da forma muito gentil Recebido por idade Tocam aí, bonitão Com modelos 07 Muitos estudados pelo Tom Paparazzi Nosso amigo tem longa data Muitos estudados pelo Tom Paparazzi O�! Nunca, I'm much of a poet But I know somebody once told me to seize them over And I don't squander it Cause they never know where they are Could be over the mark, so I keep conjuring And sometimes I wonder where these thoughts wandering If you're caught or do you want this no one If you do some mind over your world I think if you want you know I'm there I'm gonna go on, the Jeff and Conter Música Só paparazzi, paparazzi TV, você pode recordar esses momentos graciosos da tabela, paparazzi TV Música Boa noite galera, estou aqui no desfile da Topway com a abertura da Bela Margarida com a Miss Brasil, Julia Segato Com a Bela Margarida em uma loja de roupas, acessórios, bem motivados, tradicionais, estampas de vários outonos, invernos e outros tipos de roupa No Fique Ligado, vem mais por aí sobre o desfile, um beijo e até a próxima Tá indo? E agora a loja Margarida, qual é? Qual o nome da loja? Com o fundo de elegância, você encontra na Bela Margarida Agora a loja Bela Margarida está na passarela Vamos ver um pouquinho desses links Fica maravilhoso E agora a loja Bela Margarida E aí 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 E aí